E aí, essa era pra ser a última semana, mas tive um probleminha aqui, depois eu conto. E vamos fazer logo a pesagem também. Show! No total então foram 5kg mais ou menos, podemos dizer assim. A gente começou com 75,7 eu acho, terminou com 88. Tive que meio que parar, depois da décima primeira semana, porque fui andar de kart, foda né? É tarde a tarde, eu não tava saindo do caminho, quis forçar na passagem, batida, pá! Tá doendo desde então. Faz uma semana, se eu enxuar no pulmão, respirada profunda, eu sinto incômodo. Ah, dor, não é incômodozinho. Então o médico falou, ó, para tudo, me encheu de anti-inflamatório, relaxante muscular. No raio-x não apareceu nada, mas se persistia, vou ter que fazer uma subtomografia pra ver se tem uma microfratura mesmo, uma coisa assim, beleza. Mas, enfim, o projeto. Queimamos gordura, construímos massa nesse período, porém, fomos fazer algumas ressalvas. Eu tava num estado que eu tava 7 meses sem treinar, sem fazer dieta, então, vocês podem ver na foto do antes, que realmente eu tava bem caidinho. Mas, então, meu corpo tava propício pra esse tipo de treinamento e dieta, pra esse estado de queimar gordura e construir músculos que aconteceu durante o programa. E, é claro, também, tem memória muscular envolvida. Eu treinava por anos antes de fazer essa grande e longa pausa, então, a memória muscular traz muita coisa de volta também. Todos os anos que você investiu, não vai tudo embora, assim, de uma hora pra outra, mesmo ficando um tempão parado. Eu tenho facilidade pra algumas coisas, por exemplo, braço e costas, pra mim, é mais fácil do que, por exemplo, peito. Meu peito é bem mirradinho. Pô, pra chegar aqui, eu demorei anos, sabe? Demorou muito pra eu crescer meu peito, que eu era, porra, ela tava bem lisão mesmo aqui na frente. Minha panturrilha também é muito difícil. Tem coisas que, alguns são melhores nas coisas, piores em outras. É uma loteria genética aí. Saber fazer dieta, ter o comprometimento com ela, são fatores também fundamentais. Eu usei bastante suplementação também nesse programa. Ela não faz uma enorme diferença, mas um detalhezinho também, eu acho que apareceu no final, fez diferença a suplementação pra mim. É isso, eu acho que dá pra ver melhor nas fotos, vou dar aqui uma rodadinha, pra vocês verem melhor, também costas. Mas, nas fotos, dá pra você ver melhor. Eu gostei muito da evolução, espero que vocês tenham gostado também. E vamos lá nas fotos, que a gente discute mais um pouquinho. E aí, pessoal, antes de começarmos, se inscreve no canal se você não é inscrito. E, obviamente, clica no sininho das notificações para receber notificações sempre que sair um vídeo novo. É, vamos lá para o Photoshop. Aqui temos o começo, o meio e o fim da transformação. Como vocês podem ver, foi bastante expressiva a nossa transformação. Gostei muito dos resultados. Eu acho que a estratégia mais acertada que eu utilizei foi não fazer esse bulking, esse ganho de massa, que nem um maluco. Só comendo, que nem um retardado, ingerindo enormes quantidades de comida. Eu calculei semana após semana o quanto eu deveria ingerir de alimentos, pra eu justamente ganhar no máximo meio quilo de peso por semana. E eu acho que essa foi uma estratégia que se mostrou muito acertada no final. Porque dá pra ver nitidamente que eu não só ganhei massa, como queimei um pouquinho de gordura ainda. Como eu já mencionei anteriormente, isso deve ir por algumas razões. Deu estar parado há muito tempo, estar com o ambiente, meu organismo, um ambiente propício para ter esse ganho de massa e queima de gordura ao mesmo tempo. E o indicativo disso são as medidas, né? Eu tirei todas as minhas medidas durante o processo todo. E você vê que eu comecei com 87 de a medida da minha cintura, né? Da minha barriga. E terminei com 85. Então eu perdi 2 centímetros de medida aí na barriga. Nos outros eu tive aumento, claro, de tudo. Vocês podem ver bíceps, peito, as coxas. Até a panturrilha é meio ridículo, mas tive um aumento. E uma coisa interessante também é que olha as medidas durante no meio. Eu estava com a medida da circunferência abdominal menor. Isso demonstra claramente que às vezes você está num processo de transformação, tanto de ganho de massa como de perda de gordura, mas o nosso corpo não se comporta de maneira uniforme. Ele não é um robozinho que vai perder gordura uniformemente ou ganhar massa uniformemente. Às vezes a gente esbarra em barreiras que a gente chama de platôs, que é uma estagnação, tanto da perda de peso quanto do ganho de massa. Seu corpo fica ali ainda se adaptando e de repente tem alguma coisa que catalisa uma nova mudança e aí você perde mais peso, ganha mais massa, dependendo do processo que você esteja fazendo. Você vê que não é uma curva uniforme, é um monte de quebra-mola praticamente para chegar do ponto A até o ponto B. E justamente foi mais ou menos no meio, quando eu tirei novamente essas medidas, eu comecei a treinar panturrilha quase todo dia, tipo, dia sim, dia não. Acho que três, quatro vezes por semana eu estava treinando panturrilha. E aí durante cinco semanas serviu para crescer dois milímetros de panturrilha. Bom, vou botar aqui no meio para a gente ver. As poses ficaram muito parecidas do começo e do final, estão quase sobrepostas. Dá para a gente ver bem a diferença. Vamos aqui dar um zoom. Então aqui vai dar para ver bem a diferença do antes e do depois. Como vocês podem ver no antes, eu tenho um pescoço meio comprido. Sou meio que uma girafa ambulante. Então eu precisava muito valorizar os meus trapézios justamente para esconder um pouco esse meu pescoção. O que funcionou bastante bem. Deu para ver que deu uma crescida boa nos meus trapézios. Bastante remada alta, levantamento terra, vários exercícios aí crescem em trapézio. E no meu caso, esteticamente, a barba também ajudou a dar uma escondida no meu pescoção. Mas deixando isso de lado, os trapézios evoluíram bem. Podem ver aqui os ombros também. Dá uma olhada. O peitoral que era liso, deu uma enchida boa. Você pode ver a inserção bem aqui no meio, a inserção muscular. Ombros cresceram. Braços cresceram. Até o antebraço. Dá uma olhada aqui nesse antebraço. O antebraço deu uma enchida boa também. E, obviamente, a questão da flacidez na barriga melhorou muito. Show. Vamos descer, então, para as pernas. Perna não dá para ver tanta diferença, né? Porque estava com esse short um pouquinho mais comprido aí. E a pose também está diferente. Então, não dá para ver tão bem. Eu prefiro as poses anatômicas para comparar. Porém, temos aqui também flexionando. Início, meio e fim. Obviamente, você vê, né? É bom aqui, valoriza bastante braço. O trapézio morre nessa pose. Mas valoriza bastante também a dorsal aqui. Você vê a asa, né? Abrindo melhor também. Obviamente, o abdômen valoriza. A perna dá uma pequena valorizada também. Então, você vê também que teve diferença. Pode botar aqui o antes e depois. Ficou três do antes aqui. Vamos dar aqui um zoom. Aqui, a gente pode ver o antes e depois. Obviamente, os braços. Você vê que cresceram bastante. A pose não está muito igual, mas... Você vê a asa e os braços deram uma crescida boa. Dorsal deu uma crescida boa. Tenho facilidade justamente nisso. Dorsal e braços. Galera, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, eu vou falar sobre o que eu fiz nesse programa. Como é que foi a dieta e o treinamento. Acho que vão ser três vídeos, inclusive. Você parar a dieta num treinamento e no outro. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante dos resultados. Agora, vamos manter e rumo aí a verão daqui a pouco. A gente vai mandar uma secada para pegar uma definição boa para o verão. Galera, muito obrigado. Se vocês curtiram, deixe aquela curtida já no vídeo. Compartilha com a galera. Clica no sininho da notificação para receber sempre aviso quando tiver vídeo novo. E, como sempre, valeu pelo fortalecimento. Vejo vocês na próxima.